Abertura Ei, não serve espaguete aqui Como assim não serve espaguete aqui Simplesmente não serve espaguete aqui Hum, não Hum, oh yeah Ha ha Corre pessoal, corre Hum, pessoal Minha cabeça Está doendo Alô, Mário Ah, socorro Alô, Mário Eu tenho uma coisa a fazer Jesus, me ajuda Por favor Tá bom, Mário Deu certo Yeah Ha 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 O que está acontecendo Ha 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 O que está acontecendo com o Mário Pessoal, corre Você não vai me pegar Oh, shit O que está acontecendo com o Mário Como é isso? Como é que você é uma estrela da morte? Não, Mario Eu sou Figuero Gai O meu filho dos jovens Eu salvei você Agora salve o universo Vai ter comida depois? Você não se preocupa com o universo? Não Ah, tá bom E aí, esse é o Dr. Potts Ele está destruindo a Nintendo City Olha essa criança burra Você escolheu a gente porque Nós somos especiais E temos poderes mágicos Não Só escolho vocês porque vocês não estavam fazendo nada Yeah Agora Esse é o meu robô assistente que eu vou te ajudar Pinga, pinga Não E morreu Hora de salvar o mundo Yeah Ah, tá bom Não sei porque eu confiei em eles Vamos lá Esses são os cogumelos mágicos Eles te darão seus poderes Go, Indy It's a For Para Yeah 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 Jimmy Posição de ataque Vai Go, Indy Go, Indy For Que trouxe esses bebês para a batalha Pim Ah, 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 ah Yeah Eu sou o melhor Oh, yeah Pessoal Onde seus cogumelos estranhos Ok, pessoal É hora de morfar Mario Wee I know Bitch O que? O que? É cirurgia 4 Tá bom Yeah Mario Rangers Ha, ha, ha Oh, oh, oh Bebeza Ataque Hi, hi, hi Clotinic Mario Toma, 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 Toma Você, toma Go, Indy Go, Indy Go, Indy Go, Indy Go, Indy Hum Por, por Essa é linda Toma, toma, toma Você já morreu Galera Cadê o Mario? Ah, não O que que aconteceu? O grande robôzão fugiu Ei, você quer um médico? Não Vai embora Desejo concedido Ia, pa, 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 pa Ia, i, 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 i Eu tô cansado de andar Ah, a gente andou há 4 horas Mario, a gente só tá andando há 2 minutos Olha, pessoal Ele tá ali Temos que pensar em um plano Galera Hum It's a Mario time Yeah Ha, ha Ta, ba, la, gini La, gini Do, do, da, rá Ah, bum Calma, essa é uma frigideira Eu Eu vou rir Aqui é o céu Quem tá ligando? O que foi que você quer? Vocês Podem usar seus Megazord Yeah Mas usem com boa forma Porque senão Vocês morrem Vão pro Belenê Hum Yeah Só que tomem cuidado Porque senão Eles vão ficar estranhos Galera Nós temos nosso próprio Pokémon Aê Espaguete Inspirador Panela Panelinha E eu uso Chistos Eu uso um carinha muito legal É Rippin' Tide Aqui Crenato É E Dive Não Pessoal Não se preocupe A gente vai conseguir vencer A gente mistura isso aqui Isso aqui Que bateria Uhul Yeah Haha Nope Duas horas depois Okie dokie Se falarem Doutor Potes Hora da Super Megazord Tata Tararata It's a Mara Time Não Isso não vai dar certo Yeah Hahaha Quem diria que esse cara faria isso Hã? Done Não Yeah Oh shit Hahaha Ih Eu apertarei esse botão Não Você não vai Come here Fishi Fishi Uhum Tchau Haha Yeah I save the world Haha Muito bem Seus idiotas Vocês salvaram o mundo Yeah E o que acontecerá Com o Doutor Potes? Hum Eu vou vender E agora Não se esqueçam Precisaremos De justiça Em todo lugar Então Nós geralmente Precisaremos De vocês Então Já falando em justiça Tem um lugar Que eu gostaria De salvar Me dá Meu espagueri Okidoki Tão 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 Tão